Música Ai o pau come, pau come, eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Ai o pau come, pau come, eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Vou te contar o que me faz andar, se não é como mulher, não saio nem do lugar Já não consigo nem me disfarçar, de tudo que eu me meto é só pra impressionar Filosofia, por fim, o que dizia é minha avó, antes mal acompanhada, antes só Você precisa de um homem pra chamar-se eu, penso que esse homem seja eu Música